Olá pessoal, aqui estou eu para mais um vídeo em que eu vou ensinar um pouco mais de eletrônica. Vou passar para vocês alguns ensinamentos que são muito importantes para você usar corretamente componentes, fazer circuitos e outras coisas semelhantes que estão ligadas diretamente à eletrônica. Você sabe usar corretamente os relés como esses daqui que eu tenho em mãos, relés comuns de todos os tipos? Você sabe usar bem os SCRs? Você sabe usar bem os SCRs como esses daqui que eu estou mostrando para vocês, que são os tipos mais comuns? Muita gente fica em dúvida inicialmente com os relés, como esse aqui, que são comuns, que são dispositivos eletromecânicos. Eles têm uma bobina e um conjunto de contatos, conforme vocês podem ver aí no esqueminha. E quando a gente aplica uma tensão nessa bobina, circula uma corrente que fecha os contatos. E os relés são especificados pela corrente e pela tensão. E aí surge uma dúvida. Eu tenho um projeto que precisa de um relé de 6 volts, mas eu procurei na minha caixinha lá entre os meus relés e encontrei um de 5 volts. O que acontece se eu colocar esse relé no meu circuito? Será que ele vai queimar? Ou ainda, eu preciso de um relé para um circuito de 6 volts. E eu coloquei nesse circuito um relé de 9. Ou ainda, num circuito de 5, eu coloquei um relé de 6. Será que ele não vai funcionar mesmo? O que acontece é que os relés, na realidade, eles têm o que a gente chama de uma tensão nominal. Eles são especificados para uma tensão nominal. Assim, se você tem um relé de 5 volts, isso significa que a tensão ideal de funcionamento desse relé é 5 volts. Mas, na verdade, ele opera numa faixa mais ampla de tensões. Por exemplo, se você colocar esse relé e ligar uma fonte de alimentação variável e ir aumentando a tensão a partir do zero, você vai descobrir já que, em alguns casos, a partir dos 4 volts, ele já fecha os contatos. Na mesma forma, se você passar dos 5 volts, você vai ver que ele mantém os contatos fechados. Você não deve passar muito dos 5 volts, que eu devo colocar 9 ou 10, porque a corrente na bobina vai aumentar até o ponto que ele vai poder esquentar. Ele pode começar a esquentar. E aí, o problema não é o fato dele não fechar ou de não comutar. É o fato dele, eventualmente, trabalhar num regime de sobrecarga térmica. Ele vai trabalhar quente. Então, os fabricantes, na realidade, eles especificam os seus relés para uma tensão nominal. E, em torno daquela tensão nominal, você pode dar uma tolerância. Você pode, por exemplo, num relé de 6 volts, por exemplo, usar ele num circuito de 5. Se você verificar que ele funciona bem, que ele atende a sua necessidade, você põe ele lá. Eventualmente, você pode ter um circuito de 9 volts e usar um relé de 6. Mas aí você vai verificar, eventualmente, se o relé tiver que fechar muito tempo e começar a esquentar, não é conveniente manter. Mas, naquelas aplicações em que o relé fecha por pouco tempo, nada impede que você use um relé de uma tensão um pouco maior. Então, vejam que, na realidade, os relés têm o que a gente chama de uma tensão nominal de operação. Nessa tensão nominal, eles vão exigir a corrente nominal. Por exemplo, um relé de 6 volts, 50 miliamperes, ele vai puxar uma corrente e vai drenar uma corrente de 50 miliamperes quando a tensão for 6 volts. Se você alimentar ele com uma tensão um pouquinho maior, a corrente também vai ser um pouquinho maior. E aí você vai ter que levar em conta se o circuito que está excitando esse relé pode fornecer essa tensão. Então, se esse relé, por exemplo, está ligado no coletor de um transistor, e mesmo que a tensão seja um pouco maior, ele vai funcionar. E nós temos ainda que considerar aí um fato importante. Quando o relé está ligado a um transistor, por exemplo, que o dispara, ele pode, eventualmente, ter uma tensão menor aplicada naquele momento. Por quê? O transistor apresenta uma queda de tensão. Todo transistor, quando conduz, tem uma certa resistência entre o coletor e o emissor. Então, há uma queda de tensão. Então, vocês podem verificar, inclusive, na prática. Se vocês ligarem um relé de 6 volts, num circuito de 6 volts disparado por um transistor, na hora que o relé dispara, ele não recebe 6 volts, recebe um pouquinho menos. Então, já existe uma tolerância. É por esse motivo que a gente realmente pode usar os relés numa faixa um pouquinho maior de tensão do que aquela que ele está especificado como tensão nominal. O mesmo problema ocorre no caso dos SCRs. Quando a gente trabalha com SCRs, como esses daqui, certo? E até se já viram um SR antigo, como esse aqui, a gente também tem que considerar uma queda de tensão nesse componente. Então, vejam que quando um SCR é disparado aí pela figura, vocês podem ver, ele, ao conduzir, apresenta uma queda de tensão que pode chegar aos 2 volts. Assim, aí vem o problema. Você tem um circuito de 6 volts, coloca um relé de 6 e vai dispará-lo com um SCR. Na hora que dispara, o SCRs tem uma queda de 10 volts, 2 volts, e o relé só recebe 4 e não funciona. A gente tem diversas possibilidades nesse caso. Uma delas é compensar essa queda que a gente sabe que vai ter aumentando a alimentação do circuito. Eu uso um relé de 6 num circuito alimentado com 9. Esse 1 volt de diferença aí, conforme eu falei já anteriormente, o relé suporta. Não tem problema, um volt de diferença não vai matá-lo, não vai queimar esse componente. E a gente tem que compensar. A outra possibilidade é usar, o quê? Um relé de tensão menor. Então, se o circuito é de 6, eu vou disparar com o SCR, eu uso um relé de 5. Provavelmente ele vai funcionar bem. Tudo é questão de testar. Vocês têm aí as curvas de disparo com o SCR que mostram como ele se comporta. Então, vejam aí que nós temos dois circuitinhos de exemplo em que eu tenho relés disparados por SCRs, que é o problema que ocorre justamente quando a gente combina os dois componentes. Quando vocês alimentarem algum circuito com um SCR, um circuito de corrente contínua, lembre-se que existe uma queda de tensão. Quando você combinar esse SCR com um relé, às vezes é preciso fazer uma compensação. Ou a gente aumenta a tensão de alimentação daquela etapa que usa o relé para compensar a queda no SCR, ou então a gente usa um relé de tensão menor. Então vejam que quando a gente trabalha com relés, trabalha com SCRs, a gente às vezes precisa levar em consideração essas características que são inerentes desse componente e que podem afetar o funcionamento do circuito em que eles estão. E isso é em especial importante quando os dois são combinados. Vejam que é importante vocês saberem usar as coisas combinadas em eletrônico. Não basta você conhecer tudo de um componente e tudo de outro, que na hora que você juntar os dois, você tem que saber o que de um influi no outro, que características de cada componente eu preciso levar em conta num projeto. Então vejam, SCRs tem queda de tensão quando dispara. Relés tem uma faixa de tensões de funcionamento. Então, tudo isso é importante na hora que você fizer o seu projeto utilizando relés e SCRs. Até mais!